E a gente segue com o Minuto Bom Dia por aqui agora, trazendo uma notícia muito triste e complicada. Agora pela manhã, nas primeiras horas da manhã, por volta das 8 horas, foi registrado um grave acidente na Rua Aratiba, aqui no centro de Erechim, e um motociclista de 29 anos acabou morrendo. Mais informações é quem traz a Ragnara Zago para nós, ela já está no ponto lá, meu querido Marcos. Vamos botar, boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Minuto Bom Dia desta terça-feira. Então, na manhã de hoje, na Rua Aratiba, em Erechim, um caminhão de entregas colidiu com uma motocicleta que acabou causando a morte do motociclista de 28 anos. O homem, então, Rafael Varsiniak, trafegava com sua moto pela Rua Argentina, em direção ao bairro centro, quando colidiu a moto com um caminhão com placas de juí, que trafegava pela Rua Aratiba, em direção à Rua Germano Hoffman. De acordo com o motorista do caminhão, que ainda não teve o seu nome divulgado, ele realizou a entrega de produtos em um supermercado, no início, então, da Rua Aratiba, e se dirigia para outro estabelecimento, quando o acidente aconteceu. Conforme o motorista, ele dirigia na rua principal, quando Rafael supostamente teria avançado sobre a pista, no local onde a preferência seria do caminhão. Enquanto familiares e amigos compareciam ao local do acidente, a brigada militar conduziu o motorista para efetuar o registro da ocorrência na delegacia de polícia. Na parte frontal do caminhão, ficaram os sinais da colisão. A vítima, que morava no bairro Zimmer e era pai de duas crianças, uma de dois e a outra de quatro anos, foi socorrida pelo corpo de bombeiro. As informações iniciais, extra-oficiais, dão conta que Rafael Vorziniak morreu no Hospital Santa Terezinha de Erestim. Muito bem, muito obrigado pelas informações aí, Ragnar. A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia.